E aí pessoal, hoje nós vamos explicar sobre consumo de combustível e capacidade do tanque das locomotivas. As perguntas foram deixadas nos comentários pelo Mauro Araújo e pelo Carlos Nobre, nossos seguidores. Uma locomotiva C-44 de 4.400 HP tem um consumo aproximado de 13,2 litros de óleo diesel em um minuto, isso se ela estiver no oitavo ponto de tração. Em uma subida, com velocidade de 15 km por hora, são gastos 4 minutos para percorrer 1 km. No total, são gastos 52,8 litros por quilômetro. Já a uma velocidade de 60 km por hora, o consumo é de 13,2 litros por quilômetro. O consumo pode variar com a inclinação, fazendo a locomotiva gastar mais ou menos combustível. Por exemplo, em frenagem dinâmica durante uma descida, o consumo para percorrer 1 km é de cerca de 300 mililitros. A maior parte das locomotivas da Frota MRS tem tanque com capacidade superior a 15 mil litros. Esse valor pode variar entre 12.500 litros a aproximadamente 18 mil litros, dependendo do modelo de cada máquina. Atualmente usamos o combustível B10, que representa a mistura de 10% de biodiesel ao diesel de petróleo. Parece muito, né? Mas para se ter uma ideia, considerando o transporte de minério, os trens gastam cerca de 6 vezes menos combustível do que os caminhões. Curtiu? Então deixe sua dúvida aqui nos comentários, que no próximo vídeo a gente explica.